É isso aí galera, sabe o que que é bom? Beijar na boca e depois fazer amor Esse é o novo som de Edivan Ribeiro e Top Music Brasil Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Eu chego na balada e estaço no meu carrão A mulherada pira acha que eu sou padrão Reserva o camarote, o sistema tá armado E pago com cartão, deixo tudo parcelado A mulherada chega, invade o camarote Eu caio na farra, tomando cirote Whisky Red Bull, tequila com limão E a galera grita Eita que tem bom Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Oh, 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 oh Vamos beijar na boca e depois fazer amor Eu chego na balada, estação no meu carrão A mulherada pira acha que eu sou patrão Reserva o camarote, o sistema tá armado E pago com cartão, deixo tudo parcelado A mulherada chega e vai de um camarote Eu caio na farra, tomando cirote Whisky Red Bull, tequila com limão E a galera grita Eita que bem bom Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão Eu vou pegar uma mina que é um tremendo avião E vou dar uma banda com ela no meu carrão E eu vou pegar, eu vou pegar